A comunicação social da Câmara de Maringá enviou a veículos da imprensa informação com texto produzido pelo ChatGPT, que é uma inteligência artificial que imita a linguagem humana. Esse fato foi considerado inusitado por jornalistas aqui da cidade e, até onde se sabe, nunca foi usado por uma assessoria de imprensa de algum órgão público local. Essa medida foi adotada em caráter experimental para corrigir eventuais erros. Lembrando que o ChatGPT pode corrigir erros de ortografia e concordância verbal e até usar palavras mais elegantes, não necessariamente as utilizadas em textos jornalísticos. E aí, Edvaldo Magro? É o futuro? Tem muita converseira sobre isso. Nós comentamos há algum tempo atrás, não só sobre o ChatGPT, mas sobre outros sites, outras inteligências artificiales, que já fazem isso há algum tempo. No Canadá, por exemplo, há um jornal todo escrito, um jornal online, obviamente, todo escrito com essa ferramenta. Há uma preocupação mundial em relação à inteligência artificial. Inclusive, recentemente, algum desses grandes aí, entre ele e o Elon Musk, se manifestaram preocupados, foi até gerado um documento a respeito de se dar um tempo no desenvolvimento desses protocolos de inteligência artificial, tamanha capacidade de aprendizado de muitos desses sistemas. Mas é aquela preocupação que a gente teve com relação à internet lá atrás, estamos tendo agora, com relação à regulação das plataformas sociais. É um momento tenso, porque no momento em que há um movimento para se restituir a exigência do diploma para o exercício da atividade profissional, você tem uma plataforma, você tem um sistema que produz textos, reduzindo ainda mais a oferta de trabalho na minha área. E se produziu fake news? Exatamente, não, mas se produz tudo. É processo? Aliás, esse chat, não só esse, mas tem acho que o Neil Johnson, não me engano, ele produz sozinho, fake news é reproduzindo foto numa perfeição tamanha, colocando autoridades, colocando pessoas importantes em situação extremamente delicada. E é muito difícil verificar se é de verdade ou não. Entender se aquilo é um fake ou não. Essa foto do Putin sendo preso é um bom exemplo, né? Que circulou o mundo e outra foto do... Do papo. É do papo do ex-presidente dos Estados Unidos lá, que também foi preso e que não tinha nada a ver com aquilo. Mas era de uma perfeição, só que a gente está acostumado a olhar a imagem assim, para perceber, num primeiro momento, que se trata de uma montagem. É sério, é momentos modernos. Vai lá, Edvaldo. Pensamentos, reflexões modernas. E aí, Celestino, os robôs vão dominar o mundo? Já estão dominando o mundo, inclusive, para deixar as pessoas mais habitoladas, mais sem informação, mais sem leitura, mais burras. E aí fica mais fácil para aqueles políticos profissionais deitarem e rolar em cima do povo. A inteligência artificial, se fosse usada sempre para o bem, mas ela vai deixar as crianças preguiçosas para fazer uma leitura, para fazer um texto, para fazer um trabalho, entregar um trabalho. Isso daí vai agilizar o processo das big techs. E vai prejudicar muito o ensino, vai prejudicar muito os jornalistas, as redações, vai tirar emprego de muita gente. Isso é preocupante. E aí, João, as pessoas ficam mais burras com a inteligência artificial? Eu acredito que não. A tecnologia sempre é um bom aliado do homem. É só saber utilizar e ter regras claras para que ela possa ser utilizada de uma forma ética, responsável e assim por diante. Há tempos atrás, acho que uns dois, mais, uns três anos aí, todo mundo questionava o Uber, não é isso? Quer dizer, desempregar um monte de gente, os aplicativos e assim por diante. Hoje, eles já estão aí entre nós e prestando serviço. Então, quando você usa a tecnologia de uma forma ética e responsável, ela é uma grande aliada. E aí, francês? Devemos ficar preocupados ou não? Devemos sim. A gente tem que se preocupar com o futuro. Nós conhecemos o passado, devemos nos preocupar com o futuro. Eu li recentemente um artigo muito inteligente, tão inteligente que eu não sou capaz de verter ele aqui na mesa. Mas dizia o seguinte, que está passando a última geração em que os pais são menos inteligentes que os filhos. Porque os filhos, e essa é a minha esperança e eu acredito nisso, que os filhos sempre são mais inteligentes do que os pais, dominam melhor as coisas novas, certo? E não é isso que está acontecendo agora. Hoje em dia, para muitos jovens, tem que explicar para eles que um livro é um volume com capa dura, que tem páginas numeradas, você tem que ler a partir da primeira página, para você entender o conteúdo. E a pessoa depois chega lá na universidade, ele tem que fazer uma redação, ele não consegue, a pessoa não consegue interpretar um texto. É tudo filho de Google, filho de Google. Então, é preocupante isso aí, porque um bom profissional jornalista, pelo menos eu entendo nisso, não é o meu caso, mas a gente conhece muitos bons jornalistas no país, ele tem um texto, um texto que você entende as coisas, o texto é pensado, o texto não é substituição de linhas, de texto. E como é que um texto vai verter uma ideia? Alguma coisa que não seja real? Só um bom jornalista, um bom poeta, um bom compositor musical consegue fazer isso. Edivaldo? Bem rapidinho, o ano passado nós vendemos 50 milhões de livros. O Brasil comprou 50 milhões de livros. As pessoas ainda continuam lendo, eu acho um volume bastante expressivo. Livro físico? Livro físico, comprado. Porque o e-book cresceu muito também. Você tem que comparar com outros números. 50 milhões de livros, eu acho um número bacana. Universidades, faculdades, escolas, compram. Não, não, romances, na área de não ficção, essas coisas. Não entra na área de idade, porque daí os números são muito mais expressivos. Você está falando aí que é praticamente quase um livro por quatro habitantes. É, é bacana. Basicamente. Mas tem livro, tem literatura e tem livro. Tem todo esse tipo de livro. Vai lá, doutora Monique. Um minuto, doutora. Acho que a inteligência artificial está aí, é um caminho sem volta. Acho que todas as profissões em qualquer área têm que olhar, parar para olhar para isso e entender como que a gente pode usar dessa ferramenta para agregar. Eu acho que existe, né, num primeiro momento, uma preocupação. E muito se fala, vai tirar trabalho, vai competir. Mas eu entendo que o homem é indispensável. Tem uma coisa que é do homem, que é uma característica, né, que o homem tem, que o homem inova, o homem é criativo. E a gente utiliza disso com a inteligência artificial. Então, todas as profissões, elas vão ter que se adaptar. Claro que num primeiro momento, a gente precisa o quê? Estabelecer um senso crítico para entender, tipo, o que que vem da inteligência artificial. Para entender o que que pode ser falso, o que que pode ter sido de informação aí adulterada. Então, eu acho que com o tempo, né, os profissionais, as pessoas, elas começam a ter esse olhar mais apurado e começar a entender a fonte. E eu acho que lugar para o bom profissional sempre vai existir. Eu quero lembrar que, rapidinho, vai lá, francês, 10 segundos. Eu acho que ainda há tempo da Câmara Municipal verificar esse assunto aí. Edivaldo? Eu também acho que a mulher também é inteligente, não é só o homem não, viu, doutora? É verdade, muito. Eu sei que a senhora disse no comum de dois gêneros, o homem. Seis horas e 32 minutos. E aí Obrigado.